Boa noite Boa noite, mais um direto sem avisar A não dizia assim, nunca te avisa Não te pega só o telemóvel Não pensa num tópico no Rio a Campe Vou partilhar Vou partilhar A bateria não aguenta Estou indo bem, estou indo a tomar um ou dois copos Não estou indo a nada Para que ninguém me fale que não estou Talvez não tome alguma coisa que eu peguei na despropia Não estou a consenhar Não estou a consenhar Rua está indo, calmo Gente estuda não arranha em cinco horas Todo mundo não arranha em cinco horas Temos um pouco pra ir Tomei de novo Tomei de novo Tomei de novo Tomei de novo Tomei de novo, não partilhar rápido Eu não sou Eu não sou um dos meus artistas favoritos e que é de mim, a mim é de mim e Sangara, que é lá sempre. Eu sempre lembro direito o nome de que eu tinha para frente, então incomodava tudo, gente, que é ali, Casca de Carruz. Então, eu sempre faço essa ligação, mas a mim sempre Sangara, que foi um artista. Eu só falo duas coisas, a gente entra de suficiente, a gente espera mais para um rancanho atópico, né? O que é que disse ele mais aos? Enfim, infelizmente, Juju, a nossa saúde não não ouviu aliás, na diretos. Ele é transporte, ele vem fazer barulho, na pera um bocado, então quer se passa. Na pera, ela está aqui, passa. Ou então, talvez não muda nada de qualquer coisa na fazer direto. Talvez não muda nada de qualquer coisa na fazer direto, pera aí. Não, 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 não. Até para outro na passe, ainda leva coisa de cinco minutos, então não aproveita. Se uma ganfaleza, não sei do curto. E coisa de Juju que disse ali, para ir fazer direto. Juju, é o seguinte. A Bona vem fazer um show há dias, diga assim, parceria 24, vou pagado para fazer um show na Paris, na França. Homem, concentra naquilo, tem paciência. Concentra naquilo, vou parar a trapaça. Falei, ah, não sou, o que é que não interpreta o que custa nela? E digo como, se a gente se boicotou, se o boicotou, quer dizer, a gente se cabe no show. Vou pagar em avanço. Diga assim. De tigarão, não estou malandro, eu gosto. E de geral, não estou malandro, é tempo. Quer dizer, vou pagar em avanço, ou melhor, talvez até vou pagar em alguma parte. A boca não vai sobrar, deixou assim, o que dá de entrada, se o que dá de um porcentagem de que tem que vá, pronto, de compromisso que não vai encarar, é assim. Então, se aquilo, se vou pagar de alguma parte, o boicotou, não arranha, arranha, é barulho, tudo o que eu não faço, é uma desafia de íntese. Olha, e que é tudo de íntese que está satisfeito com o que eu faço. Aquilo que o cantinho ainda tem, eu gosto. Para ver, assim, a boca, se o que envolve de todo, antes, por exemplo, não pensa só assim, na legislativa, ou fazia música para o PGC, ou gostava de lado para o PGC, é irrelevante, mas trabalha para o PGC. Então, de que tudo que eu vim me fazer, para eu vim me entrando a data, na mesma altura ainda, eu entrando a data só, eu digo, tá lá, cama para o outro lado, é isso que fica bem, gente se quer cuidar de boa maneira. É aquilo que eu tenho que parar, eu penso, é questão de como é, é bem profissional, eu vou fazer meu trabalho, eu tenho que estar paga por conta, se isso que leva. Eu vi só, tipo, é gente assim, tudo que não reclama é tempo. Mas quem que vem a boa defesa, compara aqui dos lados, é aquilo que eu tenho que bater para, eu calculo, é de dois lados, quem que está mais em boa defesa, que a gente está mais contra, vou. E que como a pavida, a gente se quando a jumbai, jumbai, que ela é tempo, ou quando a jumbai, que eles, tipo, te dá, tu sinto aqui, grandeza, ou coisa assim. Então, eu vim na rede social, eu vi na engata, engata, é que assim. Há bobo pagado para fazer um show, eu vim na desafia de gente, se eu não desafia de gente, gente que vim vim para o show, ou o show cancelado, vou não pagar de mesma maneira. Então é preguiça tudo custa nele, e aquela cara não entende para, coisas tudo que vão fazer na rede social e dias. O chão é preguiça, ele vai dar show, o misto pega aqui dinheiro no frio, parece, a bobo garante, é que mandam falar pouco, a bobo que teneba nem necessidade, de ser de trapaceiro, de estar na malandriça, para ganhar a vida. A bobo teve uma carreira invejável, na meia de manga de artistas, o que teneba nem necessidade de fazer isso. Que eu vim bater entre a rede social, vim bater papel, papel, escutar papel, papel. A minha última vez que eu olhei na rede social, e foi já aqui, ainda bem fazia um ano, um bom tempo atrás, que o cinto é num quarto, ou coisa assim, ou pega um copo, eu não paguei essa tonteria. Que é tipo, se a gente se cobrou, alguém me falou, não, não, o papel é mal, a notícia que leva, eu só me falo, não, eu estava andando sob efeito, eu vi, não, não, um, ou duas copos. Mas é mentira. Eu não quero ouvir assim, a boia é alguém, que te dá exemplo, a boia é alguém que te fica exemplo, tanto na gente que, tipo, que inspira a ser, que é ser artista hoje, é que canta, pa, bi, ali, bom, a cabeça na boca. A boca foi um mentor para manga de novos artistas. Eu não fiz papel com o estano ali, lamentável. A boca não teve um fim muito triste assim. A boca não me esquece. A boca é uma carreira que a boca continua sempre em auge. A boca também na rede social eu vim para fazer tonteria. Eu não quero pedir desculpas. Eu vim pedindo desculpas. É desnecessário. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso fazer danos e causar isso. Eu não preciso. Para nós isso... Como demonstrar o próprio que nós temos que ter um atalho. Eu gosto de ter um atalho para os artistas. Eles têm um atalho para vir. Para vir um rapaz que asalte o palácio. É tudo para vir um rapaz que asalte o palácio. Você não é para pedir gente de giro na escola. A boca é de giro e é a joca que está nos Estados Unidos. Gosto de ciclo. Ciclo era tão giro. Para vir com a furtão nem bocado e se direça. Agora o meu diretor não vai usar para fazer tipo uma malandriça. Eu não sinto preguiça. O que eu me deixou para vir. É tudo que ele trabalhou para vir. Mesmo em perfeição é aquela muçul italiana. Eu falo para que eu te peguei. Eu te peguei á música. O que eu moro para vir aí. Eu os atalho não pro artistas, é aquele que eu te trabalho. Os handing do debtor são. Os alegrinhos não conseguemił te One. Você não entende? Você não paga para entrar em Paris, você não paga só para entrar em Paris. Ponto final. Não é o que me interessa com o papel de papel nas redes sociais nos últimos tempos. Aquela é tudo de canada, aquilo é tudo de zero. O tempo passa, a coisa expira já. Você não paga o papel de trabalho, ninguém deixou para ele, ninguém trocou ele sem cumprir o papel. Que dinheiro é pagado? Você não paga o papel de Michael Jackson, nada de tudo, de tonterias que está fazendo na palma. Você não paga mas é fácil, que pague para ele. Você não paga mais? Que show que é isso? Você não paga. Eu jamais paga? Eu sempre paguei tudo praない ali. É o cintura que, sim. Eu sempre amo. Mas caso não você pisou na단ada, ыйamos tentar sentar. Quando possam時間,중яв活 Pixux ROTATO. Paguez, fazer Ampeão Jesus. Você não paga mas como riram. para fazer a vida e de ali para adiante eu tenho certeza que poucas pessoas que não vivem com sabata com vida ou mais, pessoas olhiam como a população própria, pessoas que gostavam de música há algum tempo, pessoas na distância e novos estrelas na lanta e no negócio, enquanto olhando uma pirra e brilho, é bom comportamento turco está neles assim, uma pirra e brilho, que eu não posso ficar descansado, eu vou acabar, eu vou acabar, o pagado, o que paga com o pagado, que ela quando pega o bairro até Paris, o bairro ter todo o trabalho, acabou de esquecer, o bairro ter todo o trabalho, o bairro ter todo o bairro, o bairro continua para a vida, que dinheirinho que não ganha, que ela não acaba, goste, goste, que ela não acaba, goste, goste cá na terra, depois ela não me se bem que eu vejo agora, futuro Justino Delgado, não é bem que eu vejo, eu vou sim, enquanto não sei, não é, eu não estou, do guineense sim, se eu me falo, eu não estou, do guineense sim, se eu me falo, eu não estou, do guineense não tem câmera, não tem telefone que tem não tem câmera no meu, ah Jufu Kho, que eu cargo todo o carro, hahaha, quando we love e com a rede social clicou logo, relevo osso maravilhosos, relevo todos eles, e eles não não tem perfil de casca de caroço, as redes sociais biasam com dor toda a cabeça, Dr warfare e ele não está pegando quem está tudo bem, eles vão morrer na terra, eles não são wrong the 윤52 e eles não estão nevadas, eles não estão querendo o Latinoidéoro, eles eles vão raham sobre, eles vão estar aqui no meio e bairros fisca por gente hoje comhte do av letdamento sobreashi, que testem nos grandes palavras, tudo bem A minha parte, a hora que eu cruzo o caminho só, eu não tenho a distância de andar, eu não tenho nenhum tipo de... É coisa assim, se eu olhar só uma ostância aqui um bocadinho de veneno assim, eu não tenho a distância. Só a distância, para ver que ela tudo maneira, a qualquer hora, é uma supervivência frontal. Você não entende? Portanto, eu não tenho a estar na idade de confiar. Confiança assim em tudo. O que é contra alguém que tem mais força, mais caparo ainda? Que tempo tinha alguém jovem, sangue novo, eu estou aguentando a manga de coisas. Hoje em dia, é grande. Quando vai ao bar da show, vai ao bar da canta, calura para o dinheiro com o pagado. Não é calura não. Quando a calura toca, se eu não falo, eu vou cair, vou falar, ou vou torcer alguma coisa. Alguém filmei passando ali nas redes sociais, ou de um bem mais que eu estou. Vou ficar com Deus.